Obringada! De volta às aulas! Me diz como vamos levar tudo isso aqui Vou guardar na minha mochila tudo o que eu quero Não sei o que levar, doces ou livros O que vamos levar, todos esses docinhos? É mesmo o que eu preciso, eu preciso de livros Já sei, vamos levar só o necessário Você pode usar esses para escrever e desenhar, Lucy Me diz como vamos levar tudo isso aqui Vou guardar na minha mochila tudo o que eu quero Não sei o que levar, jogos ou x de cera O que vamos levar, videogames talvez? É mesmo o que eu preciso, eu preciso de x de cera Já sei, vamos levar só o necessário Esses gizos vão te ajudar a colorir seus desenhos Não se preocupe, há muitos trinquedos na sala de aula Me diz como vamos levar tudo isso aqui Vou guardar na minha mochila tudo o que eu quero Ó como é pesado, não consigo me mexer O que vamos levar, traga só o necessário O que vamos levar, traga só o necessário Não se preocupe, vamos descobrir Você precisa de um guarda-chuva e um chapéu para se proteger da chuva ou do sol E se suas roupas estiverem sujas, você pode trocar por outras Sim A volta às aulas Volta às aulas, volta às aulas Eu não quero ir agora Acordando, acordando Novas lições aprenderei Vamos pra escola, vamos pra escola Isso é legal, que legal Vamos pra escola, vamos pra escola Porque é bom ou não Ok, vamos para a escola Volta às aulas, volta às aulas Eu não quero ir agora Só um pouquinho de videogame O que na escola aprenderei O que na escola aprenderei Vamos pra escola, vamos pra escola Isso é legal, que legal Vamos pra escola, vamos pra escola O que é bom, bom, bom Ei, já fez tudo de casa? Ei, já fez tudo de casa? Ei, já fez tudo de casa? Não, não, não Volta às aulas, volta às aulas Eu não quero ir agora Pra passear Não, não, não Porque isso não é nada legal Vamos pra escola, vamos pra escola Vamos pra escola, vamos pra escola Isso é legal, que legal Vamos pra escola, vamos pra escola Porque é bom, bom, bom Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Pessoal, ir pra escola é muito legal Eu não quero aprender Para a escola eu não vou Oh, não, não É chato sim Para a escola eu não vou O que farei por lá Oh, mas que topor Mas que topor Parei para a escola eu não vou Oh, mas que topor Mas que topor A escola hoje eu não vou Rulfo, aonde está indo? Para a escola eu não vou Oh, não, não É chato sim Para a escola eu não vou O que farei por lá Oh, mas que topor Mas que topor Pare para a escola eu não vou Oh, mas que topor Mas que topor A escola hoje eu não vou A próxima matéria é arte Sim, sim, sim Quero aprender Sim, minha matéria favorita É interessante pra mim Sim, sim, é tão bom Oh, sim, é tão bom Sim, é tão bom Quero, quero ir pra escola já Oh, sim, é tão bom Sim, é tão bom Eu vou pra escola já Vocês são realmente bons em suas matérias favoritas Antes de comer vocês devem responder minhas perguntas A música das formas A música das formas Me diz qual forma está na minha mão Me diz qual forma está na minha mão Sim, é um quadrado Um quadrado Um quadrado Um quadrado Sim, é um quadrado Um quadrado Um quadrado O quadrado tem quatro lados e ângulos iguais Me diz qual forma está na minha mão Me diz qual forma está na minha mão Um círculo Sim, é um círculo Um belo círculo Sim, é um círculo É um círculo O círculo O círculo é uma figura redonda O círculo é uma figura redonda Que não tem cantos Ou arestas Madame Cat Me diz qual forma está na minha mão Me diz qual forma está na minha mão Um triângulo Sim, é um triângulo Um triângulo Com tudo Triângulo Sim, é um triângulo Triângulo Agora eu sei Está faltando alguma coisa? Me diz qual forma está na minha mão Me diz qual forma está na minha mão Um retângulo Sim, é um retângulo Sim, é um retângulo Um retângulo Sim, um retângulo Um retângulo tem quatro lados Os lados opostos de um retângulo São paralelos e iguais E é delicioso Escolha a cor certa O policial tem várias chaves Pegue já a vermelha Maço Morango Morango Pimenta Tomate Agora que descobriu Por favor, liberte-me Lucy Olhe O policial tem várias chaves Tem guixa amarela Limão Limão Abacaxi Limão Abacaxi Pegue Pegue já a vermelha Kiwi Brócones Pepe no ervilha Agora que descobriu Agora que descobriu Por favor, liberte-me Lucy Sim Que jogo legal Que jogo legal Agora sei cores novas Sim, você sabe bem Lucy No, no lamas Ou o arnel No, no, no Apersa Pasos Com aidos By